Falar aqui a respeito do caso absurdo de uma mulher de 48 anos que foi espancada pelo ex-marido ao ir até a casa dele no bairro Matinha, na Zona Norte. Ela foi cobrar a pensão alimentícia do filho. Ao buscar ajuda na delegacia da mulher, ela desmaiou na frente da delegada Vilma Alves. Vamos saber os detalhes? Gorete Santos. A mulher de 37 anos apresenta hematomas perto do ombro, na perna e um ferimento no joelho. Ela prestava queixa contra o ex-marido e irmão dele na delegacia da mulher na manhã de hoje, quando desmaiou. Foi levada ao hospital do bairro Monte Castelo, onde deve ficar internada. Segundo o assistente social da delegacia, a vítima também tem um histórico de crise convulsiva e teria esquecido de tomar a medicação. Ela tem problemas e aí com o choque do espancamento, a forma como foi espancada por dois homens, ela chegou lá e desmaiou e nós chamamos o SAMU e viemos para cá. Ela foi cobrar alimento para o filho que tem uma deficiência mental. E lá chegando, ela foi espancada, né? Ela foi espancada por ele, o ex-companheiro e pelo irmão dele. Ela está com o joelho ralado, tem várias escoriações no corpo. E ela disse que não é a primeira vez, que ele sempre foi assim, agressivo, estão separados. Agora a polícia está à procura dos dois suspeitos para efetuar as prisões em flagrante. A delegada Vilma também chama a atenção da polícia militar, que teria atendido ao chamado da vizinhança, mas não fez a condução dos suspeitos até a delegacia. A polícia militar deveria ter feito o trabalho. Não ignorar, achar que não é nada, não é assim. A polícia militar tem que ser nossa companheira. Se houve um chamamento que ela estava sendo espancada pelos vizinhos, tem que dar atenção, tem que dar resultado. É por isso que as mulheres estão morrendo por falta dessas atenções, ignorar, achar que não é nada e muitas vezes é o fim de uma mulher.